Hoje eu estou aqui em Limoeiro Pernambuco, eu estou na casa dos temperos, eu estou aqui com o seu Manuel e ele vai fazer umas perguntas para mim e vamos ver se eu consigo responder fala aí meu amigo, a senhora sabe como é que capa um véi, como que é o que? como é que capa um véi, que capa um véi? sim, é só cortar a sabata dele e deixa falar não, cortar o que dele, para capar um véi, para capar é cortar um ovo, não, tem que cortar a língua mulher pergunte outra olha, o que é que você dá para os outros e não dá para o seu marido? o que é que eu dou para os outros e não dá para o seu marido? o que eu não dou para os outros? ai eu não sei, eu dou comida, arroz é errado, é errado fala aí, então fala aí é um menininho para batizar é um menininho para batizar? bora fazer outra pergunta para o seu Manuel, pergunte aí seu Manuel olha, eu vou fazer outra pergunta para você pergunta qual é a irmã da sua tia que não é sua tia? qual é a irmã da minha tia que não é minha tia? não é sua tia, sim que não é minha tia ela não pegou ainda? não não, peguei ainda não é viagrinha é não é minha mãe é sua mãe é minha mãe é faz de novo outra aí faz outra faz qual é a filha da sua mãe que não é sua irmã? a filha da minha mãe que não é minha irmã, sou eu é você mesmo, acertou a outra acertou a outra outra, outra seu Manuel é a outra mesmo noite tá ela sabe, ela sabe agora passou esquecei não aparece não não aparece não não aparece não o que é, o que é viagrinha? quer ceboso na mão e gostoso na bunda responda ai responda ai responda ai essa eu já sei responda responda é que nem ele estava falando sobre que é gostoso na mão não, ceboso na mão é ceboso na mão e é gostoso na bunda e é gostoso na bunda seu Manuel está perguntando que é ceboso na mão e gostoso na bunda eu vou explicar agora eu vou responder agora seu Manuel é coça a bunda é isso ai o que é, o que é? pintadinha como um guiné fala sem ter boca e anda sem ter pé responde ai eu digo diga uma cata, uma cata uma cata, uma cata é uma cata acertou, acertou diga a outra vamos fazer aqui vamos mostrar se vocês quiserem virem aqui na casa da especiaria na casa da especiaria é seu Manuel aqui tem tudo aqui se vocês quiserem todos os tipos de de tempero tempero verdura olha aqui, mostra a aliviadinha no banco aqui você vem aqui em Moeiro Pernambuco olha lá, bem encostado a prefeitura você vem assim lá tudo o que vocês quiserem todos os tipos de pau olha aqui esse aqui é para fazer olha só para mulher o que pau é esse? esse ai é o Jatubá esse é o Jatubá é a maçã para a próxima para a época é esse mesmo o que tiver sobe tudo faz tudo aqui olha a maçã aqui em Viagminha olha aqui todos os tipos de pau o que vocês quiserem tem aqui tem, tem esse daqui é o que e esse? esse é a arueira para a inflamação arueira para você estiver inflamado você frela a arueira um escadramento no dedo no outro já está desinflamado olha lá, está vendo? tudo o que vocês quiserem isso aqui é o que Manuel? esse daí é a barriguda para a próstata esse é barriguda para a próstata e não tem aquele para ir no banheiro? tem, dá 100 também tem olha lá tudo o que vocês quiserem vocês vêm aqui na casa do tempero especialia casa do tempero Manuel do tempero Manuel do tempero o senhor me fala dê o endereço aí o endereço aqui é na feira da batata aqui próximo a casé todos os tipos de ervas tem aqui todos os tipos de ervas tem aqui todos os tipos que vocês quiserem tem a erva a raiz do índio a mais procurada a mais procurada é a raiz do índio para a próstata para a erva desemorroia crastita tem aquela dor da junta que você não pode andar tira as dor da junta para não estiver subindo não estiver subindo a ladeira só com mais força para subir a parada está dormindo o negócio de viagrinha vai subir agora vai virar um menino agora 18 anos bolsa de embalagem tudo aqui tem bolsa de embalagem aqui vende até para fazer picolé tem, tem bolsa de picolé bolsa de picolé tudo o que vocês quiserem tem escova tem escova ali dentro tem espanador tem paçoca na rua tem castanha do caju tem a castanha do pará olha aqui também tem olha tem a calcada da pé de moleque calcada da pé de moleque muito procurada a rapadura daquela que você mastiga e dá vontade de comer outra essa aqui é? a raiz do índio essa é procurada demais e pode vir aqui o que vocês pensaram tem, tem aqui tem é, aqui é a limoeira erva doce tem muita gente me imitando é difícil ser eu vem assim bora pra cá e viaquinha está forte agora como ele está potente mas ela para de criar bicha eu acho que esse daqui está usando mais viaga do que eu acho que não está usando a raiz do índio ele apoiou usa dela virou menino virei um menino agora olha como ele está forte aí tem certeza que ele ele se levanta no pé só ele levanta, levanta, levanta você já está jogando ela está jogando 실 vida e negra